Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com as gêmeas Nina e Hannah. Elas estão ali conversando entre elas. Só elas entendem o que elas estão falando, né? E eu vim aqui porque eu comprei uma coisinha pra elas, porque eu preciso muito, que é um carrinho pra gêmeas. Como vocês sabem, elas são duas e pra sair com as duas, uma em cada braço, uma e sobra braço pra fazer mais nada, né? Então eu preciso de um carrinho urgente pra poder sair com elas pra passear, pra levar pra algum lugar assim no mercado. Então eu preciso de um carrinho. Aí eu comprei um carrinho mais simples, porque eu não encontrei um carrinho maior. Mas assim que eu encontrar, eu venho mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar esse que eu comprei agora, que é bem legalzinho e eu acho que vai servir por enquanto. Então vamos lá. A Nina já cansou de esperar o carrinho e já dormiu, ó. Então deixa eu pegar o carrinho aqui pra mostrar pra vocês. Nina, filha, acorda. Acorda pra ver seu carrinho, filha. Acorda. Vamos. O carrinho é esse aqui, que tá aqui nessa embalagem. Olha só, ele é rosinha. Então vamos abrir e eu vou fazer a montagem junto com vocês. Vou tirar aqui o plástico. Deixa eu ver. Aqui tem um saquinho. Ah, tem as rodinhas, olha. As rodinhas estão aqui. Então deixa eu tirar aqui de dentro também. E vamos lá. Deixa eu ver como que é. Nossa, já? É só abrir? Tá, vamos prender aqui as rodinhas primeiro. Eu acho que é só tirar isso aqui. Será que é só tirar isso? Deixa eu ver se veio instruções. Bom, não veio nenhuma instrução, então vamos ver. Eu acho que é só tirar esse negócio aqui. A gente tira aquilo ali, vamos encaixar a roda. Deixa eu posicionar melhor pra vocês verem. Então eu vou posicionar a roda bem aqui. Instalou, eu acho que é só isso. E essa pecinha aqui eu acho que não serve pra nada. Então deixa eu colocar aqui a outra. Elas já estão chorando ali, porque eu acho que elas querem ver logo o carrinho delas. Deixa eu tirar isso aqui, que eu acho que era só uma proteção. Deixa eu colocar aqui a outra rodinha. Agora vamos virar pro outro lado. Esse lado aqui já tá até sem. O negócio aqui já saiu. Vamos colocar aqui, instalou. E vamos virar novamente. Ai meu Deus, é aqui desse lado. Vamos tirar aqui. Nossa, esse aqui tá difícil de tirar. Pronto, tirei. Difícil, mas não é impossível. Pronto. Agora é só a gente colocar o carrinho em pé. Tem essa travinha aqui, ó. Tá vendo? É uma alavanquinha. Que a gente vai botar bem aqui, ó. Travou, ó. Aí faz a mesma coisa aqui do outro lado. Vira ela pra cá. Deixa eu ver. Pronto. Eu acho que é isso, né? Agora deixa eu levantar mais a câmera pra mostrar a parte de cima. Olha, deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Essas capinhas aqui. Só a gente encaixar aqui nos lugares. Vem com um cintinho de segurança, ó. Aqui dentro. Vem um aqui na trás. E outro aqui na frente. Só a gente ajeitar. Vem com essa partezinha aqui da frente também. Pra proteger o pezinho. Aqui esse aqui já não tem, né? Porque não pega na roda. Não fica perto da roda. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Aqui tem que abutuar. Aqui abriu. Pronto. Legal que essa capinha aqui, depois dá até pra gente trocar. Fazer outra. Porque é bem fácil. Vamos olhar. Tirando daqui fica um molde bem legal. E tem essa parte aqui, ó. Que bota pra frente. Deixa eu ver se vocês conseguiram ver isso aqui de cima. Deixa eu levantar. Olha só. Essa parte aqui que protege. Só quem tá atrás, né? Quem tá na frente vai no sol mesmo. Não teve jeito, ó. Agora vamos colocar as duas ali pra ver o que elas vão achar do carrinho. Então deixa eu colocar a Rana aqui na frente. Tem que arrumar aqui as perninhas. E vou botar a Nina aqui atrás. Deixa eu ver aqui as perninhas. Olha lá que bonitinhas. Será que elas gostaram? Ih, olha só. Estão adorando o carrinho. Olha isso. E aí, crianças? Vocês gostaram do carrinho? Olha que bonitinha essas duas no carrinho. Muito lindinho, né? O problema é que agora está chovendo e não dá pra passear com elas lá fora. Vou ter que passear com elas aqui dentro mesmo. A Rana já tá chorando. O que foi, filho? O carrinho não sai do lugar, né? Pois é. Olha aí. Que bonitinho esse carrinho, gente. Eu adorei esse carrinho. E se a sua boneca for menor que essa... Deixa eu tirar a Rana daqui pra mostrar pra vocês. Ó, se a sua boneca for assim, tipo do tamanho da Laurinha, você pode colocar um travesseirinho bem atrás pra poder ela ficar confortável no carrinho. Olha só. E fica acomodada direitinho. Dá pra você colocar também. A Laurinha e o Filipinho. Se for a boneca maior, tipo a Sara, a Olivia, a Sofia, vai caber melhor do que essas. Mas as pequenininhas também servem. Olha só. Então deixa eu tirar a Laurinha daqui. Que a Laurinha já é uma mocinha, né? Mas às vezes dá uma preguicinha nela. Ela não quer andar. Então deixa eu colocar de novo a Rana aqui. Não pode esquecer de prender o cinto. Deixa eu prender aqui o cinto dela pra vocês verem como que é. Ó, peguei aqui uma ponta. Deixa eu achar aqui a outra ponta. Tá aqui. Aí é só passar pelas duas argolas. Passei pelas duas. E na hora de voltar eu volto só por uma, ó. Eu pego só essa última aqui. E passo por aqui, ó. Olha lá. Aí é só puxar e ajustar. Que fica presinha, ó lá. Aí eu vou botar também aqui, ó. Um travesseirinho aqui atrás. Pra ela ir mais confortável. Vou botar aqui pra Nina também. Chegar pra cá a cabecinha dela. E botar o travesseirinho aqui atrás. Olha lá como que elas vão mais confortáveis. Viu só? Gostaram muito mais de ficar com o travesseirinho. Viu só? Vocês gostaram do carrinho, né? Daqui a pouco vão dormir no carrinho. Tá balançando assim, elas dormem. Então, amiguinhos, esse é o carrinho que eu comprei pras minhas gêmeas. Tem também carrinho pra uma boneca só. Nesse mesmo vendedor. Mas como eu queria pra carregar as duas juntas, eu comprei esse de gêmeos. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de onde eu comprei esse carrinho. Vou deixar o link desse carrinho aqui pra vocês. Caso vocês queiram ver outras coisas, é só vocês clicarem em ver mais produtos do vendedor. Que ele vai aparecer em outros carrinhos também. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram. Vou deixar bem aqui na tela pra vocês. E aproveita e comenta o que vocês acharam do carrinho dela, se vocês gostaram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Agora deixa eu ver se eu dou uma volta com elas dentro de casa mesmo, pra elas não ficarem chorando.